Fala galera, beleza? Aqui está falando o João Vitor Hoje o vídeo mais diferente do canal O vlog para vocês Primeiro eu estou fazendo o vlog, espero que seja tudo certo Se der tudo certo aqui mesmo, eu faço mais vlogs, beleza? Eu vou agora A ensaiada, almoçar Depois, a descansada, claro E partir para gravar vídeo, beleza? Espaço novo hoje, vocês vão ver lá Valeu galera! Aí galera, estou pronto já Estou indo gravar o vídeo Quer dizer, ainda vou passar na casa, o Domenico gravou para mim E depois vamos subir para o cenário lá, que vocês vão ver Da hora, viu? Valeu! Estou aqui no espaço novo já, essa academia aqui Que só deu espaço para a gente agora É a Mega O link do site deles já está aqui Na descrição, no Instagram deles também, beleza? Esse aqui é quem grava para mim Agora, eu vou gravar outro vídeo para vocês Troquei de roupa lá já Cenário aqui da academia mesmo Eu estou hoje para vocês, vai ficar bem da hora também Espero que vocês gostem, beleza? Está lá que é nos dois, hein? A cara de quem já está cansado de tentar gravar e não está conseguindo a música Não está saindo Você está mais duas vezes, vem está Se não sair, eu vou gravar mais nada Está merda Estressei Está difícil, está difícil A primeira foi suave Isso aí agora está embaçado Bom, saindo aqui agora da academia Gravei já o vídeo Repostado aí e tal Isso aqui vai sair depois do vídeo da dança, é claro E é isso aí Espero que vocês gostem aí do vídeo Câmera É isso aí Estamos para casa agora Valeu Finalizar o vídeo para vocês lá em casa, hein? Falou Então galera, esse aí foi o vídeo Vim aqui só para finalizar para vocês Estou no finalzinho do dia Estou bem para ir dormir já Então é isso aí Espero que vocês gostem do vídeo Se gostou deixe o like Se inscreve no canal Se puder compartilhe Deixe um comentário Para ter mais vídeos dessa forma, ok? Então é isso aí pessoal Muito obrigado por assistir esse vídeo Estou ficando por aqui hoje, viu? Valeu Tchau